oi bom dia é bom dia cidadão de bem como é que eu posso te ajudar precisou entrar correndo para usar o banheiro você sabe né seu nome e seu apartamento por favor meu nome é meu bonitão apartamento 6 andaram pelo visto as informações estão batendo né pode entrar cidadão de bem opa valeu eu deixei eu mesmo entrar no apartamento mas se eu tô aqui do galera oi esse zoião que tem que ir mano que nojo esse ambiente de trabalho que tava mais da última vez né como cês sabe nesse prédio que só tem anomalia agora vem um vampirão do tiosto esquisito falar pra vocês que a condição de trabalho que tá das melhores não mas tudo bem vamos fazer nosso trabalho com o porteiro que vamos atender esse cara aqui o nome dele é e aí olha isso só 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 tote sei lá ele nasceu dia 4 de 1973 peraí aqui já tem alguma coisa errada esse cara voltou no tempo vocês olharam aqui a gente tá em fevereiro de 1955 isso aqui eu acho que já é uma normalia hein tá meio estranho esse cartão aqui meu senhor mas tudo bem pelo menos ele tá na lista de entrada de hoje e aparência dele parece que tá batendo mas tem muitas outras coisas que a gente tem que verificar como por exemplo o nome o último nome o apartamento e o motivo que ele saiu do apartamento e quer voltar eu sou residente desse círculo astral eu saí para consumir um pouco de sangue é já que ele é vampiro faz sentido né desde que não seja o meu então vamos checar ele é do apartamento 2 andar 4 ele tá bem aqui ó yogi só sotote ele é um vampiro a aparência dele tá batendo ele tem um piso na nareba dele aqui ó dentro de vampiro e a gente tem que reparar nos mínimos detalhes que esse jogo aqui é mais difícil a sobrancelha nareba tudo deita batendo galera pelo vice cara que tá tudo certo tá tudo batendo a idéia aparência e pedir de entrar na lista de hoje meu filho faz o seguinte pode entrar no apartamento vai embora que será que vai vir agora em um novo mal que era uma anomalia já vi que se joga aqui vai ser difícil velho eu já tô implorando socorro quem quer trabalhar no lugar mas tudo bem agora ativei meu moto sabichão vou pegar todos os mínimos detalhes vou deixar ninguém entrar credo vem que isso mano bandia mano velho que bichão feio mano isso aqui é um espantalho credo mas vamos lá galera olhar os mínimos detalhes começando pela lista de entrada de hoje ó ele tá aqui ó dagda croncrutch eu acho que é o nome dele cartão de entrada ele tá aqui dagda croncrutch ele é departamento 3 andar 4 vamos dar uma olhada aqui primeiro é departamento 3 andar 4 dagda croncrutch agora tem que pegar os mínimos detalhes para ver se a aparência dele tá em dia hein tá ele tem um zoião pequeno aqui beleza tem o nariz de porquêba mais difícil vai se reparar nessa boca dele mano tudo costurado depois de três minutos analisando com calma o dente dele eu percebi que o dente tá certo ainda falta muitos outros detalhes como essa corda aqui a máscara dele o chapéu de bruxa aqui tá falando que ele tem um chapéu o nariz dele é pequeno ele tem um cabeção e usa uma máscara por enquanto isso aqui tá batendo vamos olhar o número do id dele 9658 9658 e 3219 final ele nasceu em 1975 mais um que veio do futuro tá na lista de entrada hoje dagda croncrutch falar pra vocês tudo desse homem aqui desse lazaren tá batendo eu vou deixar ele entrar e se aparecer o tinhoso na tela de novo eu vou jogar isso que mais não vai meu filho passa será que vai ver um bicho a garoto pelo visto a gente acertou né não agora chegou a noiva cadáver então vamos seguir o protocolo tá na lista de entrada hoje tá brinquinho pra baixo florzinha no pescoço a tatuagem toda esquisita vamos ver aqui ó o chifre tá em dia pelo menos essa aqui nos mínimos detalhes por enquanto tá batendo o nome dela é anna zarete anna zarel pera aí minha senhora cadê seu cartão de entrada já vou logo aqui ó colocar o check list e dentro tá batendo não me entrega aí ah o id tá aqui galera anna zarete anna zarel ele é do andar um apartamento 4 aqui ó por enquanto as informações que tá batendo tá vendo anna zarete anna zarel aqui tá falando que ela tem uma narebinha tá falando que ela tem sete chifre então pelo visto aqui é chifre 1 2 3 4 5 6 7 tá batendo ela usa brincos isso aí a gente já sabe né ela tem também dentes afiados galera e agora que eu faço aqui eu tô mostrando dente afiado dela pelo visto acho que isso aqui é uma normalia em mas vamos questionar ela aqui mais uma vez ó o id tá batendo a lista de entrada tá batendo pedido de entrada também mas a aparência não tá não minha senhora ah é vocês viram que quando ela falou ali o dente dela tava afiado né eu vou confiar entra será que ela era uma dupo gangue a garota a gente conseguiu que bicho fez isso aqui velho essa aqui vem das profundezas do oceano é bonita não mais respeito é desculpa desculpa deixa eu dar uma olhada aqui nos seus documentos minha senhora ela tá aqui no pedido de entrada hoje ó drudia floretti acho que é assim que fala e ela tem muito mais detalhe pra gente poder observar apartamento 1 andar 1 vamos ver drudia floretti ela tem 24 dedos então vamos contar 3 6 12 18 19 21 22 23 24 tem 24 dedos confirmar mas peraí se ela tem 24 d na cabeça ela não tem mão não é isso aqui já tá bem suspeito ela tem muitos olhos no caso 9 né aqui ó 3 6 9 olhos nariz pequenininho usa brincola dela aqui que tá batendo também e tem mãos na cabeça não é possível velho já entrou dois cara não é possível que essa terceira que não é uma anomalia isso aqui tá meio estranho em né que a mulher realmente não tem mão aí que esquisito mas enfim tá tudo batendo só vou questionar ela por segurança que eu vou colocar tudo x vamos ver o que ela vai falar meu id tá correto e minha aparência está muito melhor e como você pode ver eu tô no pedido de entrada é realmente eu não tenho muito o que fazer eu vou deixar essa mulher entrar mas tem certeza que a mão vai aparecer agora quer ver ó vou até eu sabia que desde sempre suspeitava entrou duas pessoas certas com certeza a terceira é uma double gangue eu só não sei dizer aonde que ela era uma double gangue tava tudo perfeito mas tudo bem eu vou jogar esse aqui mais uma vez eu vou ganhar vocês vão ver só caraca difícil não vem o morador mais isso é que nem o patrick lá do boba esponja mas enfim vamos lá checar tá na lista de entrada já começou errado amigão zote ou morgue andar 2 flor 2 zote ou morgue aham ele tem um narebão tem um bocão e tem a cabeça pontiaguda ele é morador desse círculo astral apartamento ele é o 2 o segundo andar isso aí todo mundo já sabe amigão credo vem olha a papadeba dele mano que esquisito mas vamos lá né o id tá batendo a aparência batendo pedido de entrada batendo mas não tá listo de hoje eu não tô na lista porque eu esqueci de avisar não sei que eu vou me arrepender da letra mano se eu quero amar aparecer de novo eu vou chorar muito eu cometi o mesmo erro de antes eu não confere o id desse tinhoso velho mano eu juro pra vocês agora é a última vez eu tô aguentando mais galera trabalhar de porteiro não é pra mim não mas quer saber agora vou ser um detetive cansei de ser porteiro agora sou do fbi rapaz pode vir vamos fazer nosso trabalho agora ela tá no pedido de entrada vou conferir a porcaria do id porque sempre eu só pego pelo id 798654 798654 final é 298 466 298 466 perfeito ela tem um narebinha tem os dentes afiados tem a sobrancelha fininha realmente tem não tem pupila realmente não tem tem os dentes nas bochechas e tudo que eu tô olhando a aparência dela aqui ó tá batendo então essa aqui pode entrar que eu tenho certeza que não é uma anomalia vem o próximo pode vir não não perdi o jogo vem eu deixo bem claro eu vou falar pra vocês que isso aqui foi um bug do jogo entendeu olá olá meu filho tudo bem aqui é o seguinte entendeu sistema de segurança funciona 100% se você for uma anomalia já sabe que você não vai entrar não é falando isso me dá seu cartão aí vai 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 eu quero seu id obrigado nome dele é jesbete 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 andar 1 já vou logo olhar o id dele ó 3 3 25 66 3 3 25 69 tá vendo é o id galera é o id que entrega a gente amigão vou apertar o botão vai embora daqui que é que eu faço meu trabalho direito entendeu só quero ir embora dormir ó é aqui já começou errado me dá seu id eu vou olhar o id dele de louco que eu não sou bobo não 4 5 6 3 25 4 5 6 3 25 ele tá na lista de entrada de hoje o resto a gente já lembra né galera ele tem a cabeça pontiaguda dentão pode entrar vamos fechar aqui para não passar outra anomalia de novo pode vir o próximo ó foi ela que fez a gente perder aquela outra partida mas eu já sei que ela tem 7 chifrão a 1 2 3 4 5 6 7 tudo certo mas como sempre é o id que tá fazendo a gente perder vou olhar só o id agora 4 3 5 6 12 4 3 5 6 12 o final é 3 4 9 8 7 6 3 4 9 8 7 6 por enquanto tá tudo certo vamos ver se tá na lista de entrada hoje anas arete anas arel anas a anas arete anas arel anas arel anas arel anas arel anas arete anas arel já sabe que eu vou fazer né vai falar o noivo do tio ouzo e falar para vocês que já estão cansados de trabalhar no espartamento viu só dá esquisito oi de novo xuxuzinho xuxuzinho que eu vou caber mas vamos lá galera para essa aqui eu já tô treinado vamos rapidão ó tá na lista de hoje o nome dela é yanglu dilu anglu dilu os números aqui ó tão batendo tudo certo narizinho pequenininho sobrancelha achatadinha os brinco tão batendo também só que ainda assim ó eu vou ter que fazer o seguinte vou falar que a aparência está errado pra gente ver o dente dela ser afiado a minha aparência tá bonitona realmente você tá achando não tem bolinha no olho sério eu conferi tudo do que tinha pra conferir aqui se essa mulher foi uma anomalia eu me demito hoje pode passar manda vem o próximo aí vamos lá porque hoje eu tô fazendo um trabalho excepcional oláu mano eu sabia que morava a anomalia agora um elefante importante que ele tá aqui na lista de entrada de hoje o idê é o que a gente sempre tem que conferir primeiro eu acabei de conferir tá tudo certo e todas as informações aqui tá corretas ó orelha grande nareba grande uma tatuagem mas ainda tô achando que isso aqui é uma armadilha será que eu deixei passar alguma informação eu tô com tanto medo de deixar numa lei entrar que eu fiquei cinco minutos aqui analisando os mínimos detalhes sério olhei todos esses círculos da roupa a posição dos brincos dos olhos se esse cara com uma anomalia a demissão vai vir forte vamos ver como galera eu passei literalmente cinco minutos da minha vida olhando cada detalhezinho que tinha esse trabalho que não é pra mim não quer saber eu me demito tchau tchau tchau